Música Bem vindos ao RTV Notícias Hoje na revista de imprensa começamos por conhecer a capa do Diário dos Açores onde o setor piscatório tem um especial destaque Amarelo podemos ler Pesca descarregada, melhor em julho mas a crise continua A jovem polaca de 13 anos salva pelo nadador Micaelense na praia do Lombo Gordo também é destaque nesta edição Ainda na capa, subsídio de Natal poderá ser pago em duodécimos até 2017 António Costa ainda não decidiu se vai manter o pagamento do subsídio de Natal em duodécimos No entanto, a resposta deverá surgir quando for definido o orçamento de Estado para o próximo ano O acesso do fisco a contas bancárias considerado ilegal e tema que esteve em destaque no RTV Notícias também faz capa do Diário dos Açores Destaque ainda para a Festa Branca que se realiza no próximo sábado no Convento dos Franciscanos Ainda azul lemos dois homens detidos por violência doméstica Passamos agora ao Correio dos Açores que chama a atenção para as taxas de saneamento e resíduos que indexadas ao preço de água são mais caras do que o consumo Os consumidores de Ponta Belgrada estão indignados e afirmam mesmo que outros conselhos, aliás, São Miguel não têm taxas tão penalizadoras Ainda nesta edição, em cada dia nasce um novo alojamento local em São Miguel desde há um ano que há mais de 200 estabelecimentos na ilha Ainda nos Açores, o sonho de alguns jovens é aprender a bordo de navio holandês e para isso estão a angariar fundos Na edição de hoje do Correio dos Açores lemos ainda que o radar dos Estados Unidos da América na terceira vai ser abatido No entanto, nada se sabe do radar em São Miguel Por hoje foram estes os destaques dos jornais regionais e agora a notícia de abertura deste bloco informativo que remete para a saúde Os dados são da Administração Central do Sistema de Saúde e dizem-nos que no primeiro semestre deste ano 3,2 milhões de portugueses dirigiram-se ao hospital com casos considerados pouco urgentes mais 134 mil do que em igual período de 2015 Ponceiras verdes, azuis e brancas consideradas não urgentes atingiram quase 50% do total em Lisboa o valor mais alto das 5 regiões do país Dos 3 hospitais da Administração Regional da Saúde de Lisboa 5 viram aumentado o número das falsas urgências Entre eles estão o Centro Hospitalar de Lisboa Norte Valores e o Garcia de Horta No Norte a situação é menos acentuada mas não está livre de problemas 3 unidades de saúde integram o top 8 das Ponceiras verdes, azuis e brancas São elas o caso do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim, Santa Maria Maior e ainda o Hospital Senhora da Oliveira Connosco hoje temos Narciso Miranda Narciso, muito boa tarde e desde já muito obrigada pelo seu comentário Hoje abrimos este comentário com a questão da saúde Portugal é um dos países, aliás da OCDE que tem maior volume de ivas às urgências O número aumentou e a falta de resposta é a razão apontada Em termos de números, mais 134 mil comparado com 2015 Um número preocupante? Um número preocupante, sobretudo tomando em consideração que os hospitais centrais devem ficar reservados para casos de maior complexidade Isto é, não faz sentido que uma pessoa com um problema ligeiro uma gripe, uma dor de cabeça por qualquer motivo, uma diarreia recorra a um hospital central quando nem sequer os hospitais esteridais devem recorrer os Santos Souto existem para isso Mas o problema não é dos utentes Ao olharmos para os números que o Ministério pôs cá fora cria-se a sensação, ou fica-se com a sensação que o problema é do cidadão Não é O cidadão só tem este comportamento porque está instalada uma cultura de funcionamento do nosso sistema de saúde dos nossos hospitais centrais dos hospitais da periferia e dos centros de saúde que convida a fazer-se isto Repare Quando existem unidades locais de saúde não acontecem estas situações Explico porquê Porque uma unidade local de saúde que existe em poucas no país aqui no Norte, por exemplo, há duas A unidade local de saúde, Vila da Feira A unidade local de saúde de Matosinhos resultam numa eficácia acentuada e muito positiva Porquê? Porque o sistema de saúde nesses conselhos é gerido de uma forma integrada Isto é, o hospital dessa terra e os centros de saúde são geridos de uma forma articulada entre si A administração é a mesma O sistema implantado numa unidade local de saúde ou mesmo da unidade local de saúde que fica ao lado ou mesmo da gestão que é feita no hospital E este modelo faz com que se filtrem na retaguarda os doentes as pessoas que precisam de ir ao hospital Outro problema que surgiu e que aconteceu por isto na minha opinião que não faz parte da notícia e não faz parte da notícia não estou a criticar os órgãos de comunicação social não faz parte da notícia porque o Ministério não os divulga porque não lhes interessa é que nestes últimos anos não vou dizer nestes últimos quatro anos não vou dizer que é culpa deste governo nem sequer vou dizer que é do governo anterior bem de trás bem do tempo do governo José Sócrates foi seguida uma política nem sequer estou a criticar estou a dizer que não concordo com esta política e cujos resultados os começam a sentir dez anos depois que é uma política centralista foi uma política de concentrar novamente a excesso de serviços nos hospitais centrais se você for não vou falar de Lisboa que não conheço bem a realidade mas também poderia contar de Lisboa imagina em Lisboa temos dados de que 20% da população não tem médico de família e que faltam 400 médicos na área de Lisboa e aí está a primeira resposta ao problema quer dizer eu ainda nem tinha chegado ao médico de família você foi mais depressa que eu e ele facilitou por isso quer dizer se não há médico de família como é que querem que as pessoas estejam prevenidas e estejam preparadas para não recorrerem ao mínimo sinal que tenham problemas de doença ao hospital central mas para além de não haver médicos de família outro plano é que houve uma centralização nos hospitais centrais esvaziaram-se os hospitais da periferia para concentrar serviços nos hospitais centrais isso faz com que por exemplo durante um fim de semana em determinados hospitais da periferia não existe a pediatria não existe a obstetrícia ou até apenas um médico a trabalhar ou exatamente e portanto isso faz com que as pessoas depois se habituem criem um certo habituamento pediatria pediatria vou ao hospital central vou ao hospital Santa Maria vou ao hospital São João vou ao hospital Santo António quando esses serviços só funcionam ou nos fins de semana ou nos feriados ou depois da hora de serviço portanto há aqui uma falta de informação há uma falta de investimento na pedagogia junto das pessoas e há duas outras coisas muito mais importantes que uma custa dinheiro e outra não custa dinheiro a custa dinheiro é médicos de família médicos de retaguarda o doente tem que ter um médico quando tem um problema qualquer recorre ao seu médico e é o seu médico que faz o filtro é o seu médico que diz se ele deve ser tratado naquele centro de saúde se deve ser tratado no hospital regional se deve ir para o hospital central segunda medida é desconcentração dos serviços que estão excessivamente centralizados ou concentrados como queira nos hospitais centrais estas são as razões que levam a estes dados preocupantes porque isto conduz a um desperdício enorme exatamente até porque queriam reduzir em 10% as urgencias para 48 mil anos isso não está a ser cumprido não está a ser cumprido porque as pessoas vão nas urgências nos hospitais centrais muitas vezes com uma quebra de tensão que se resolve facilmente com uma dor de cabeça que tem muitas vezes uma origem que é preciso investigar para saber qual é a sua origem mas que numa primeira filtragem do doente não justifica o hospital central um doente que tem um problema qualquer repare mesmo uma fratura mesmo que um doente uma fratura não precisa ir para um hospital central para tratar o problema da sua fratura enquanto é um hospital regional isso pode acontecer não diria que está numa fratura num centro de saúde portanto a responsabilidade do meu ponto de vista pessoal desta situação é sempre de quem define as políticas de quem pratica os atos de gestão de quem tem a responsabilidade de definir regras disciplinadoras dos serviços no sentido de se gastarem o menos possível nas questões menores para sobrarem os meios sobrarem entre comas os meios financeiros técnicos humanos necessários para casos complicados difíceis extremamente complexos que precisam de facto da assistência nos hospitais centrais esta é a minha opinião e estas são as relações a tradução de mais médicos então terão digamos o médico de família mais médicos chama-se isso o investimento da prevenção e sabe que o investimento na prevenção é simplesmente muito mais rentável do que o investimento que se faz a juzante mas quando encontramos um rio poluído sabemos como é que o despoluímos vamos à nascente vamos a montante não vamos receber o problema a juzante e aqui a mesma coisa os problemas o grande investimento tem que ser feito a montante o médico de família é decisivo não faz sentido que num país evoluído como Portugal e sobretudo nos grandes centros urbanos que onde existem melhores condições existe tanta gente sem médico de família e portanto o ex-comunistério tem que investir até porque este governo fala muito no Serviço Nacional de Saúde não faz sentido dizermos que vamos apostar no Serviço Nacional de Saúde e não apostamos no médico de família que é essencial para termos um Serviço Nacional de Saúde e eficaz esta é a minha opinião e é a razão fundamental desses números que são assustadores muito bem Narciso passamos então agora ao próximo tema que também envolve o governo a notícia é de que os 0 décimos poderão durar até 2017 quando na oposição António Costa estava contra qual é a sua opinião perante esta a ver que você tocou na questão central o que demonstra que mesmo Santo Jovem é uma boa jornalista mas está atenta não se lhe invita a perguntar faz comentário no sentido de haver espaço para o contraditório e para o debate e felicito-lhe por isso essa é a mesma coisa quando se está na oposição diz-se uma coisa e depois faz-se o contrário e eu acho que isso é mau para a vida política para a qualificação da vida política para a democracia e eu que sou que já tive muita atividade política agora tenho um pouco menos mas que aprecio muito a vida política considero que isto se agrava ano após ano e não vale a pena dizermos que é um programa da direita ou que é um programa da esquerda porque é um programa de todos é um programa consecutivo exatamente é um programa de toda a gente mente o António Costa candidatou-se as eleições com uma garantia absoluta pelo menos aparentemente era uma garantia absoluta e que neste caso concreto isso ia ser resolvido por os vistos não só não foi resolvido como não vai ser resolvido mas pior do que António Costa e do que o Partido Socialista que é esta parte que a mim me incomoda profundamente e que tenho o crente de dizer então é o Bloco Esquerda e o PCP o Bloco Esquerda e o PCP que são as muletas da esquerda radical que seguram o PS no governo e criam a maioria parlamentar que dão apoio a este governo eram absolutamente radicais relativamente a esta questão gostaria de ouvir a opinião da Catarina Martins e do Jerónimo do PCP acho que eles devem dar uma opinião e deviam explicar porque é que eventualmente vão mudar de opinião ou pelo contrário se o nosso mando de Estado esta situação por proposta do PS mantiver por proposta do Ministério das Finanças isso vai ser motivo para a chingança se desfazer ou eventualmente ficar a termalicar muito mais do que tem acontecido até agora vamos ficar à espera porque eu admito que essa hipótese também não se deve pôr de lado sendo então que o subsídio deveria ser pago por inteiro eu nem sequer estou a dizer isso ou se eu estou a dizer uma coisa eles prometeram ou não prometeram prometeram então se prometeram tem que cumprir eu acho que as pessoas têm que exigir aos políticos que se habituem de uma vez por todas a cumprirem aquilo que prometem porque a par eu sou uma de esquerda mas faço justiça ao governo direto que tivemos pelo menos eles não faziam falsas propensas fizeram muitas coisas que contrariavam aquilo que eles disseram no programa que apresentaram é verdade levaram demais longe demais o sistema da austeridade foi custo custar e temos que apretar o cinto é verdade mas já foram analisados por isso já foram as eleições já tiveram o castigo que a população entendeu o que lhes devia dar agora o que nós não podemos é ter andado quatro anos a ouvir isto da direita e a dizer isto contra a direita e agora estamos a fazer a mesma coisa quer dizer como António Costa disse uma vez nós temos que ser diferentes não podemos governar exatamente como a direita pelos vistos eles não são diferentes estão a governar exatamente como a direita isto é se se confirmar essa perspectiva que eu acho que no orçamento de Estado vai acontecer sabe uma coisa termino com isto termino com esta observação isto é para nos preparar psicologicamente não é para termos o suicídio natal em dois décimos em 2017 é para termos o suicídio natal em dois décimos e mais medidas restritivas que eu tenho a certeza que este governo vai ter que aplicar para controlar as finanças públicas e sobretudo o déficit tenho a certeza absoluta disso o orçamento de Estado para o próximo ano vai ser um orçamento de Estado muito difícil de concretizar muito difícil de negociar e muito difícil de ser aprovado pelos partidos das negócios António Costa disse ainda que iria atualizar digamos assim as pensões para recompensar o que perderam digamos assim ainda não vi nada disso anteriormente acredita que pode acontecer desculpe mas sabe que este governo já está lá há mais seis meses e eu todos os meses recebo o ordenado e não vejo lá nenhuma atualização ou melhor segundo a teoria tem a imprensa esta semana a média das atualizações que foram feitas no país relativamente àquilo que perderam isto é os cidadãos recuperaram em média relativamente àquilo que perderam durante quatro anos de medidas restritivas trinta e poucos euros trinta e poucos euros isto é um euro por dia é pouco é muito pouco há pessoas que têm cortes de cem euros de cem euros de cem euros repara eu não estou a falar nas pessoas que têm cortes significativos que também ganham muito mas repara uma pessoa que ganha mil e duzentos euros por mês que é um bom ordenado razoável há muita gente que ganha muito menos ganha metade uma pessoa que ganha exatamente uma pessoa que ganha mil e duzentos euros ter um corte de duzentos e cinquenta euros é muito dinheiro é muito dinheiro que a duzentos e cinquenta euros faz de muita falta porque pagam a amortização da casa porque têm as despesas com os filhos porque têm água luzes e telefones para pagar porque têm um condomínio para pagar etc etc é muito dinheiro e se são pessoas que compraram casa para além da amortização ainda têm que pagar o IMI todos os anos vem a fatura do IMI cada vez é mais alta portanto esses cortes que foram feitos durante quatro anos fazem hoje muita falta e o que o António Costa a Catarina e o Jerónimo prometeram é que se querem para repor imediatamente está na hora de reporem mas eu acho que não vão repor vão é cortar mais eu espero enganar-me mas vamos esperar lá para setembro e outubro e pode ser que as notícias se confirmem para que as pessoas não digam que eu estou sempre assim muito bem passamos agora então a um tema aqui da região do Porto o Ministério Público investiga nesta altura a existência de um eventual crime no processo de reabilitação do mercado do bolhão relembramos que em 2015 também foi feita uma queixa no entanto acabou arquivada como é que acha que vai ser o desfecho eu acho que nestes casos a partir do momento que se anuncia a investigação é que a investigação se desenvolve rapidamente rapidamente e que não se cria dúvida durante muito tempo que não se cria esta dúvida esta incerteza e sobretudo que não se lama para pessoas que na maior parte das vezes são pessoas sérias são pessoas honestas que não fizeram o seu trabalho e portanto neste caso do bolhão eu sei que é polêmico eu sei que já houve queixas anteriormente sei que já houve atitudes extraordinariamente complexas sei disso tudo se neste momento o Ministério Público achou que há razões para se investigar para se investigar que se investigue rapidamente e não com aquela forma como o Ministério Público muitas vezes costumou fazer que faz a investigação depois vai pondo notícias às pinguinhas cá fora que é para ir queimando pessoas e para ir criando alimentando jornal sobretudo aqueles sensacionalistas que não resolvem problema nenhum pelo contrário porque eu não confundo a comunicação social tem aqui um papel muito importante até do ponto de vista pedagógico do ponto de vista da investigação jornalista agora isso é uma coisa diferente daquelas notícias sensacionalistas que depois não conduzem a nada não dão resultado nenhum mas é uma obra que envolve 27 minutos não é uma obra extremamente importante é um investimento muito importante grande volume de dinheiro de meios financeiros por isso é que eu digo acho bem que seja investigado o processo acho muito bem que seja analisado até as últimas consequências do processo mas que seja rápido para podermos chegar a conclusões também rapidamente e não queimarmos não digo pessoas mas também porque não dizer pessoas ou as instituições é lombrando que isso é o pior que pode acontecer sabe que o problema da nossa justiça é este é a lentidão o grande problema da nossa justiça é a lentidão a justiça só é justa se for eficaz só há eficácia na justiça se as decisões foram tomadas com sentido de oportunidade e com rapidez e o grande problema da nossa justiça é que é muito lenta na clarificação das processos a reabilitação do edifício está marcada para o primeiro trimestre de 2017 acha que vai avançar sabe na nossa no nosso país agrariamente se cumpri em preços ainda há pouco tempo estive a contactar vários empreendimentos e vários investimentos em Londres na grande Londres por exemplo em Câmbres e visitei um empreendimento que era um empreendimento de um investimento de mil milhões de libras mil milhões de libras devido a que não existe alguma obra com este valor está com atraso de um mês e meio é uma obra favorosa na área da investigação quer dizer é uma obra que é marcada no prazo e normalmente é muito difícil a Fajler ultrapassar 5 no máximo nos próximos 10% do prazo previsto como vê se tivermos uma obra 12 meses que demora mais um mês um mês e meio não é escândalo nenhum o problema quando temos uma obra que está marcada para 12 meses ela demora 24 meses ou 36 meses esse é que é o problema em Portugal sempre atraso eu não acredito nesse caso infelizmente porque a história que me diz isso é a experiência que eu tenho de vida de gestão há sempre atrasos infelizmente mas você concorre mas é um facto mas em vós osologistas poderão ficar prejudicados são prejudicados e tem direito e tem direito de numerizações como é evidente porque o Estado e o Estado envolve as câmaras municipais as instituições públicas todas elas o Estado tem que ser uma pessoa de bem tem que ser uma instituição que as pessoas acreditem as pessoas acreditam tem este compromisso o Estado compre se não for assim ninguém acredita em nada nem ninguém acredita e quando nós deixarmos de acreditar nas nossas instituições em que é que vamos acreditar eu acho que em Portugal já não acreditamos nos políticos já não acreditamos nos partidos se também passamos a não acreditar nas nossas instituições então passa a ser um Estado falido e isso é muito perigoso no meu ponto de vista pessoal para a democracia muito bem muito obrigada Anastasia Miranda até para a semana passamos agora então ao Estado do Tempo para amanhã Previsto céu geralmente pouco normado limpo e o Porto espera temperaturas entre os 16 e os 23 graus para Lisboa 18 de mínima 27 de máxima e em Faro 20 de mínima e 33 de máxima por agora é tudo mas já sabe que a informação regressa novamente mais tarde até lá se inscreva Obrigado.